A pessoa chega em casa e faz o que, né? Tem chave na mão, celular, chave do carro. Normalmente a gente larga isso por aí, depois fica procurando e não encontra, né? Resolve isso fácil, fácil na tua casa, ó. Uma caixinha de entrada. Uma caixinha simples, essa daqui foi reaproveitada, tá? Onde você coloca tudo quando você chega da rua. Assim, fica bem mais fácil e você não vai perder tempo na próxima saída. Tchau, tchau.